Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Essa pessoa vai me procurar? Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai te procurar Traga a energia dessa pessoa pra cá, mentaliza a pessoa que você gosta E vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Lembrando a vocês da promoção, tá? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? E temos também a consulta padrão, que são 30 minutos via videochamada Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, que está deixando o like, que está ativando o sininho E que está colocando os vídeos, tá? Em grupos aí do Facebook, WhatsApp Gratidão total a vocês aí Eu leio todos os comentários que vocês colocam Por isso que eu falo aí, deixa no comentário o que você acha do canal Fale o seu país, a sua cidade, conta a sua história Vem fazer parte do canal que mais cresce Eu só realmente excluo a pessoa que escreve besteira nos comentários, tá? Que sempre tem umas pessoas que têm uma energia baixa Então realmente a gente anula do canal Porque o canal é para pessoas com boa energia Pessoas que vibram o bem, ok? E o nosso tema é o que, pessoal? Se esse ser humano ainda vai te procurar Opção 3, a pedrinha azul Opção 2, a pedrinha marrom Opção 1, a pedrinha branca Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se adaptar aí Que mais te chamar a atenção Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou dar seguimento para o vídeo não ficar extenso Afastar a opção 3, afastar a opção 2 Vamos na opção número 1, a pedrinha branca Quero agradecer a todo mundo que fala bem da minha voz aí, né? Vocês são demais mesmo, gratidão total a vocês E tem minha foto, o pessoal está pedindo foto logo logo As lives e os vídeos vão ser agora mostrando o rosto, tá? Porque é uma forma de aumentar o nosso vínculo, tá, pessoal? É, logo logo Vocês vão me conhecer Mas já tem foto no canal aí, tá? Opção 1, pessoal Se essa pessoa vai te procurar a pedrinha branca Essa pessoa vai te procurar? Bom, é que eu vejo que sim Porque ela tem medo de te perder Tem gente que não gosta Fala que o canal só sai coisas positivas Eu não tenho culpa Se o meu cigano é positivo E se está aparecendo coisas positivas, tá bom? Se você quer coisa negativa Realmente não é o seu canal aqui Se sair negativo eu vou falar Porém, eu não engano ninguém, tá bom? Bom, vamos lá Essa pessoa vai te procurar sim Porque tem medo de te perder E ela sabe que você é a direção certa E longe de você Ela está com um sacrifício na vida dela É uma pessoa que vê em você várias qualidades, tá? Uma delas é a magia que você tem de resolver as coisas A sua empolgação de viver E sabe que você é uma pessoa boa pra ter uma relação Porque você tem todos os elementos Todas as qualidades que essa pessoa gosta, tá? É uma pessoa que vejo que ela vai na sua direção Pra sentar e ter uma conversa séria Olhos nos olhos, tá bom? É uma pessoa que ela te vigia Vai te procurar Vai mandar mensagens e não demora Essa pessoa virou as costas pra você Sentindo amor Vocês tiveram um término Um afastamento Mesmo essa pessoa sentindo amor Ela foi obrigada a fazer isso Por uma situação Pra poder tentar resolver alguma coisa Pra poder ficar livre e desimpedido pra você Tá? Pra outras pessoas Essa pessoa foi obrigada a fazer isso Pra ela ter certeza do que sente por você Vejo um novo ciclo acontecendo entre vocês Por isso vai haver essa procura Se a pessoa é mais equilibrada Mais honesta com ela mesma E sabendo o que ela quer Como eu acabei de falar Se a pessoa tem sim outras opções Mas só você mexe com o coraçãozinho dela Vejo amor no caminho de vocês Amor real, tá? E vejo que essa pessoa tem sentimentos por você E não vai desistir de você Essa tiragem número um Tá muito bonita Por quê? Vejo que essa pessoa Ela é uma pessoa que vai se movimentar Pra conseguir o que ela acredita Ser o melhor pra ela Que no caso é você, tá? Então pra muitas pessoas Vai ser uma reconciliação Essa pessoa vai te procurar Pra ter uma reconciliação Reconciliação pode ser de amizade De amor É uma reconciliação que vai haver aqui Você e essa pessoa Realmente vão ter uma nova etapa Na vida de vocês, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não combinou com a sua realidade Faço uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços Em especialidade na área amorosa Lembrando a vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Deixe seu like, se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo Opção 2 A pedrinha marrom Se essa pessoa vai te procurar Mentaliza essa pessoa E vamos ver se vai ter procura Dessa pessoa Canal Enigma do Oriente Vamos ver Mentaliza esse ser amado Bom, vamos lá Para você que fez a escolha Da opção número 2 Essa pessoa vai me procurar, Igor? Sim, gente Essa pessoa já tem planejamento Para te procurar Tem planejamento Tem desejo É uma pessoa Que ela vai querer Uma nova oportunidade com você Porque você É o desejo manifestado Dessa pessoa Você Mexe com essa pessoa Essa pessoa quer vir E quer vir Ter uma estabilidade Sucesso Um equilíbrio maior com você Por quê? Tem amor Tem desejo Tem paixão Tem celebrações E felicidade No caminho de você Essa pessoa te ama muito, tá? Essa pessoa tem muito sentimento Por você E vejo sim Que vai haver uma procura É uma pessoa Que ela quer ter sucesso Com você Vejo que esse amor Vai florescer E essa pessoa Vai começar Tá? Vai querer sentar E conversar com você Para ter sucesso Ao seu lado Longe de você A energia dessa pessoa É uma energia de arrependimento Ela se arrepende Por alguma coisa Que fez a você Tá? Por isso eu vejo ela Querendo recomeço Querendo ter momentos De colheita com você Querendo uma nova oportunidade Tá? Vejo essa pessoa Se dedicando a você Trabalhando duro Para consertar as coisas Que possam ter acontecido Realmente vejo Uma energia de arrependimento Nessa pessoa Por isso ela quer um novo ciclo Por quê? Sem você As coisas pioraram Para essa pessoa E vai haver procura sim Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos Desfazemos Magias Feitiços Especialidade Na área amorosa Tá? Promoção Por tempo Limitado Onde eu Igor Silva Respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Quem passou Pela consulta Gosta bastante Tá pessoal? Fica a dica Para você Fazemos Fazemos Trabalhos E especialidade Na área amorosa Tá? Quero agradecer A todo mundo Que está se inscrevendo No canal Está deixando O like Está ativando O sininho Logo logo Começa as lives No canal Opção 3 A pedrinha azul Pessoal Se essa pessoa Vai te procurar Mentaliza Essa pessoa Traga a energia Dela pra cá Vamos ver Se esse ser humano Vai te procurar Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E vocês são os melhores Escritos do Youtube É Gostaram, né? Aqui vai vir procura Também, pessoal Por que vai vir procura? Gente, é uma rainha de espada Essa pessoa é muito Apaixonada por você Quer trazer uma leveza Quer vir Cheia de fogo Pra você novamente Veja essa pessoa Realmente com muita paixão E momentos de nostalgia Longe de você Essa separação Deixou essa pessoa Com medo de te perder Essa pessoa está triste Está em conflito Por isso que ela vem Porque descobriu Que tem amor por você Descobriu a sua importância Na vida dela, tá? Tem um sentimento Profundo por você O sentimento é tão grande Que você não sai Da mente dessa pessoa Essa pessoa Tem muito apego a você É uma pessoa Que tem sentimentos E não fala Não se declara pra você Mas vejo que é Por pouco tempo, tá? Aqui, gente Pra algumas pessoas É uma amizade Que vai virar amor É um amor Que vai virar Um compromisso mais sério Vai ter uma renovação Aqui, tá? Tem um equilíbrio E aqui tem uma energia De um relacionamento Cármico, tá? Essa pessoa vai agir Vai sentar E conversar com você Pra poder falar O que ela sente O que ela deseja Movida pelo desejo Ela vai agir Até com uma rapidez, tá? Pode esperar Uma notícia inesperada Dessa pessoa Pedindo você Um relacionamento Mais sério Porque ela entende Que você é uma pessoa Pra ter família Ao seu lado E vejo vocês Celebrando muito Junto com essa pessoa, tá? Pra você que acredita No que saiu aqui Parabéns Pode esperar Que vai acontecer Agora, se infelizmente Você não acredita É porque a sua energia Não tá tão boa Mas eu acredito Nos meus baralhos Acredito nas minhas entidades Pra maioria das pessoas Aqui é uma reconciliação Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Eterna gratidão E até o próximo Obrigado.